Olá pessoal, Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para a próxima semana, já no dia 21 de 5 de 2012, com os fechamentos da sexta-feira dia 18. Hoje começou a negociar as ações do Facebook lá na Nasdaq, né, o Facebook chegou de 38 dólares para 45, depois voltou para 38. Não sei se foi ele que puxou alguma coisa aí, mas não foi. A Bovespa bateu aqui na progressão de baixa, como eu falei ontem, não tinha mais para onde ela ir. Não sei se vocês lembram do videozinho que eu falei ontem, falei que todas as previsões de baixa já foram atingidas, né. É claro que tem umas ações aí que não tem jeito, continua caindo, mas as Blue Chips e o Ibovespa, eles bateram na projeção aqui dos 54 mil pontos e voltaram hoje, tá. O Ibovespa agora a gente tem os 55.300 pontos como uma resistência muito importante. Então se ele ficar aqui embaixo dos 55.300 na semana que vem e não conseguir passar, tá, se ele ficar embaixo e não conseguir passar, é bem provável que isso daqui seja apenas mais um daqueles diazinhos verde no meio da baixa. Se a gente conseguir ver algum fechamento do Ibovespa acima dos 55.300 pontos, que é bem possível que isso aconteça, tá, tendo em vista o que aconteceu hoje, né, a vontade que a gente viu no pessoal de comprar hoje, é possível que essa baixa tenha acabado. São duas coisas diferentes, uma coisa é acabar a baixa, outra coisa é começar a alta. Tá, então, aqueles que estão achando que pode ser que engrenhe uma alta direto daqui e saia correndo, né, e faça um mega fundo aqui no meio, eu gostaria muito que isso acontecesse, óbvio, mas primeiro a gente precisa ver ele se manter acima dos 55.300, pra depois a gente pensar em romper outras resistências e começar um movimento de alta. Tá, mas se ele ficar acima dos 55.300 na semana que vem, já é uma grande coisa que interrompe a baixa. Se ele tentar e não conseguir, bem provável que ele comece a cair de novo. O GX, um movimento aqui que chama Harami, tá, ignorando a sombra, só de corpo real de Keno. Harami é uma mulher grávida, é um movimento de fraqueza, de tendência, ou seja, tá caindo, montou um sinalzinho de fraqueza na queda. Tá, um bom sinal. 11.29 era a nossa projeção de preço, que já foi atingida, então já encerrou a venda. E ela tá dando pinta de que não vai cair mais. A Vale também fez uma Harami, mas a Vale tinha uma projeção aberta mais pra baixo lá, pro 32.58. Essa projeção de baixa depende da próxima segunda-feira do que vai acontecer. Ela veio, fez o pullback hoje, bateu aqui, a resistência dela era 35.87, ela bateu 35.89. Se ela se mantiver acima do 35.87 a partir da segunda-feira, né, dia 21, do 5, então essa previsão de baixa aqui, nem começa, né. Se ela realmente fechar aqui a baixa do 35.87, a gente vai ter um sinal aí de início de mais uma... Mais uma temporada de queda aí pra Vale. Mas isso confirma na segunda-feira. E daquele jeito que vocês estão acostumados a operar a Vale, né. A gente não tem uns sinais muito fortes, né, muito certeiros, né. Ela muda de lado com 5, 6% de alta no mesmo dia, de uma forma muito rápida e muito fácil. Vamos agora dar a Petrobras. Outra que fez um Harami aqui, uma mulher grávida, mostrando um encerramento da baixa. Ela também tinha uma projeção no 18.78, então um patamar de preço forte. Dá pra perceber que ela engasgou aqui no 18.78 e não consegue passar pra baixo. Ela tem essa linha do Fibonacci aqui, azulzinha, que é forte. Então ela precisa passar acima dessa linha do Fibonacci aqui, dos 38,2% que vem desde lá de cima, né, que tá relacionado lá com o início da queda. Se ela passar pra cima disso daqui, a gente pode ver uma recuperação na tendência. Aqui atrás ela tentou passar pra cima dessa, bateu na outra e voltou. Dessa vez vamos ver o que ela faz. Mas todas as três aqui, o triunvirato, né, OGX, Petrobras e Vale, todas as três estão, parece que no final do movimento de baixa. Só a Vale que tá um pouco mais na dúvida, mas a OGX e a Petrobras parece que estão no final do movimento de baixa. E o Dow Jones, que mais um dia cai, 12.414 era a minha previsão pra ele aqui, pra essa queda, né, ou seja, ele cai aí 2,2%, ele caiu mais, ele fechou menos 0,6% hoje, 12.369 pontos, tá, lá no Dow Jones. Aqui, deixa eu abrir o Fibonacci pra trás de novo aqui. Muito bem. Isso aí. Onde a gente pode ver aqui que tem mais um suporte aqui no 12.327, certo? Ele tá muito próximo desse suporte. Se ele perdeu 12.327, ele pode vir testar essa linha inclinada aqui do Fibonacci, essa outra linha inclinada do Fibonacci. Tá, lembra que ele já perdeu essa linha azul aqui do Fibonacci, inclinada. Quando ele perdeu essa linha azul do Fibonacci, ele abre uma amplitude pra testar a linha azul correspondente dela horizontal, que é no 11.900 pontos. Tá, ele abre uma projeção de preço. Essa projeção de preço precisa passar por duas linhas importantes, que é o 61,8% e a inclinada aqui do 23,6%, que seria o 61,8% do 38,2%, ou também chamado de intrafibo, né, o fibo dentro do fibo, o fibinho aqui dentro desse espaço. Tá, então como ele abriu essa projeção até o 11.900 pontos, ele já bateu no 12.400 e parece que passou sem muita dificuldade. Então a gente tem que ver se ele vai respeitar o 12.300, que é mais forte, e depois se ele vai respeitar essa inclinada. Essa inclinada é muito importante ser respeitada. Tá, é óbvio que ela tem aí, ela tá agora lá nos 12.100 pontos, então ele pode cair mais pra chegar nela, mas é importante que ela seja respeitada, porque se ela não for respeitada, a gente abre uma projeção que era no 11.900, ela vai até lá embaixo, agora no 11.600. Quanto mais inclinada ele for perdendo, mais baixa é a projeção do preço pra onde ele vai cair. Tá, obrigado muito pela presença de todos, e até o próximo giro de mercado em 5 minutos. e agora no 11.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.